Aqui mais um sendo revocado, caputou aí na Transamazônica. Feito de setembro aqui é um dos meses mais secos, poeiras mais intensas. Ontem a noite caiu um caminhão baú na ponte lá do quilômetro 165, lá naquela ponte estreita de concreto que eu já mostrei pra vocês umas duas, três vezes aí nos vídeos. Muita poeira e o pessoal se perde na entrada das pontes e aí acaba acontecendo um acidente aí, infelizmente. E aí, moçada, o caminhãozão boiando. Tá errado dentro d'água aí. Entendeu? Não é errado aqui nessa pontezinha.